Você vai conhecer agora o Centro de Inovação da Educação Básica de Ribeirão Preto. O espaço é um importante apoio para o conhecimento e apresenta novas tecnologias para os estudantes. Esse espaço está aberto para a formação de professores e também de alunos da rede pública. A concentração do grupo é para um desafio, fazer o protótipo de um semáforo funcionar. Aqui está tudo piscando de uma vez, como é que seria um semáforo desse funcionando aí na rua? Nossa, que isso! Vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Vai rodar o carro aí. Não tem jeito. Foi difícil tudo isso? Enquanto não estava entendendo sim, mas aí quando eu entendi foi de boa. Os alunos do terceiro ano do ensino médio deixaram a tradicional sala de aula e vieram até o Centro de Inovação de Educação Básica, que fica numa escola estadual de Ribeirão Preto. Foi muito legal, realmente é uma coisa muito diferente que eu mesmo nunca tinha presenciado. Agora veio assim um negócio muito legal. Aqui o uso das tecnologias tem como um dos objetivos estimular a sustentabilidade. A maquete da casa é um exemplo. Sensores acionam a iluminação só quando a luz natural diminui. Ao lado, um teclado que emite o som das notas musicais, mesmo com teclas fixas. A cada 5 centímetros, nós fizemos uma parceria com a prototipagem e a cada 5 centímetros ele emite uma nota musical. São sete laboratórios, ou hubs, como são chamados os lugares que difundem conceitos, estratégias e soluções inovadoras. Iguais a este, são 18 no estado de São Paulo. A ideia aqui é formarmos tanto estudantes quanto professores. Então o objetivo é sempre facilitar a aprendizagem, facilitar o ensino na sala de aula, por meio das tecnologias. Então, de que forma as tecnologias podem me ajudar a desenvolver as competências educacionais? Nós pensamos isso em cada espaço formativo do CIEB. Tainá visitou com as amigas a sala de cultura digital. Na imagem desenvolvida pelo grupo, um alerta à conscientização ambiental. A gente está planejando fazer algum cenário mostrando a poluição de um parque que muitas pessoas vão. Ou seja, como a gente deixa de se importar com a limpeza do meio ambiente e causa danos para as pessoas que vão depois disso, para os animais que mantêm ali. Traz um desânimo para o meio ambiente. A mesma ideia é o que propõe esse outro hub. Tudo o que poderia ser descartado vira ideia para alunos e professores. Aqui, por exemplo, tudo o que a gente vê nesse carrinho aqui, uma caixa, tampinhas de garrafa, virou um carro que inclusive acende a luz. Esse tipo de trabalho que vocês realizam aqui, por exemplo, é importante para o aluno aprender, mas também para o professor que pode vir aqui aprender e levar essas ideias para a sala de aula. Com certeza. Tudo o que nós construímos aqui no CIEBP é para, de fato, acrescentar ao aluno, ao professor, que ele pode trabalhar a teoria em sala e fazer o mão na massa aqui conosco. Não precisa ser necessariamente as trilhas que já temos aqui prontas. Pode ser um projeto que ele tenha em mente para trazer para trabalharmos juntos. Não precisa ser uma aula só. Pode ser o ano todo, por exemplo. O Centro de Inovação da Educação Básica, inaugurado em 2022, já recebeu mais de 20 mil alunos e professores. E está de portas abertas para receber até 800 pessoas por dia, de escolas públicas, das redes estadual e municipal. Qualquer estudante e professor das redes estadual e redes municipais pode vir aqui, pode agendar e fazer as formações, quer trilhas formativas ou mentorias, que atendem mais em loco, de acordo com a necessidade dos estudantes e professores. O Centro de Inovação da Educação Básica de Ribeirão Preto fica na Escola Tomaz Alberto Oteli, no bairro Campos Elíseos. Os interessados em agendar uma visita para alunos ou para professores da rede pública devem fazer o agendamento pelo telefone que aparece aqui na tela. É o 16-3931-1401.